Oi meus amores, tudo bom com vocês? E aí como é que vocês estão? Sejam sempre bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Ó quem tá aqui hoje nesse vídeo, nesse canal Gente, a minha princesinha, ela lá Exatamente, e hoje, o vídeo de hoje vai ser com ela Vai ser um mini se arrume com ela, gente Ela vai pra creche e eu vou tá passando tudo pra vocês, gente Vou mostrar pra vocês a fardinha dela Vou pentear o cabelo dela, produzir ela todinha pra ir pra creche Porque ela é uma princesa, então tem que ir pro colégio toda arrumadinha Então o vídeo de hoje vai ser esse Passo a passo aqui da manhã, de como ela se arruma Ela vai tomar banho, ela vai se ajeitar A gente vai mostrar o penteado dela, o look dela, o calçado Como ela vai pra creche, a mochilinha dela, tudo dela E vocês gostam da princesa dela aqui nesse vídeo, aqui nesse canal Comenta bastante, se inscreve no canal pra vocês que não são inscritos ainda A gente se inscreve no canal, que tem também ela aqui no canal, tá bom? Deixa lá seu like e vou deixar pra vocês por ela aqui Porque eu sei que vocês amam ela, eu sei que vocês vão achar ela muito linda e muito fofa Vou deixar uma meta de like aqui, gente, de 50 likes Exatamente, eu tô sendo muito atrevida, gente, porque eu confio muito em vocês E sei que vocês vão achar ela a coisa mais fofa Ela já tomou o migalzinho dela, porque eu dou sempre quando ela acorda Como ela acorda às seis e pouca da manhã Eu dou sempre a ela nesse horário, gente Porque se ela começar a se arrumar, ela trava, ela não come nada Ela já tomou o migalzinho dela E eu vou mostrar pra vocês aqui agora As coisas que eu organizei dela, que ela vai pra creche Ó, gente, ela já tá aqui, ó Já tá tudo organizadinho aqui Ela já tomou o migalzinho dela, tá vendo? Tá toda animada porque vai pra creche Eu vou mostrar pra vocês agora o que é que eu faço toda manhã aqui Quando ela vai pra creche Meninas, fora tudo isso aqui Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Tem a mochilinha dela, gente Que tem um kit, né? Que eu tenho que tá colocando todos os dias Pra poder ela tá usando uma creche Que são três fraldas, duas calcinhas, um tapotinho Tudo certinho que já tá aqui tudo montado Mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui a fardinha dela, ó, gente Essa aqui é a farda dela Ela tem esse modelinho aqui de camisetinha E tem um com manga também São duas fardas, tá? Dois conjuntinhos Hoje ela vai tá indo, gente, com essa percatinha aqui, ó Que ela fica super à vontade Ó, ela é bem macia Então, quando tá fazendo muito frio pela manhã Eu boto uma meinha Mas como hoje tá fazendo calor Ela vai sem a meinha, tá bom? Então, assim Tem essa colônia dela, da Johnson Que ela usa Esse talco aqui da Johnson Tem o cotonetezinho dela Que eu faço a higiene dela do ouvido Tá? O creme de cabelo A pomadinha Tem outra aqui dentro Que tem que levar pra ficar lá A escovinha dela A fraldinha dela Fora que tá lá dentro Eu tenho que levar uma, né, gente? Claro, com ela usando Esse capotinho aqui Tá bom? Que eu levo sempre na mochilinha Mas hoje eu vou botar nela Como ela vai tomar banho agora Fica um pouquinho com frio Eu boto nela Tem essa calcinha aqui Esse pentinho E esses dois lacinhos aqui Que eu vou estar colocando No cabelo dela Ela já tá aqui Já tomou o migalzinho dela E agora vai tomar um banho Que já passou um tempo de meia hora Vai tomar um banho dela E vai estar aqui Se arrumando pra vocês Tá bom? Então eu espero muito Que vocês gostem E deixa ela muito gostei Pra ela, tá? Meninas Agora eu vou estar aqui Desarrumando ela Pra ela estar tomando banho Porque eu lavo sempre O cabelinho dela Então ela dorme sempre assim De trancinha, ó, gente Porque o cabelinho dela É muito cacheadinho Então dá bastante nó E agora vamos tomar banho Vamos levar esse cabelo Pra ficar bonita Pra ir pra escola Né? Vamos tomar banho Fala tchau, pessoal Fala tchau, pessoal Vou tomar banho Tchau, pessoal Vou ficar bonita E, 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 e Tchau Aí eu lavei o cabelo dela Aqui botou um desenho Pra tudo dela se Distrair, né? Aí eu passo assim Nessas áreas aqui, gente Ela é muito calorinha, tá? Vimos aqui Eu sei que ela toma banho lá Mas a higiene dela mesmo Pessoal Pela manhã Eu já passo Completona Sabe? Vou botar agora aqui A camisetinha dela Como o tempo Não tá tão frio Tá bem gostoso Eu boto essa aqui Sem manguinha Tá? Deixa eu ajeitar aqui Na parte de baixo Agora eu vou pegar aqui A bermudinha dela, ó Essa aqui azul Eu tive que apertar Mais um pouco na cintura, gente Porque é muito grandinho pra ela Sabe? Ficar caindo Então eu tive que dar uma preguinha Vem, mãe Pronto Dou um ajuste assim Com o nó Mais, ó Toda certinha Tá? O cabelinho Eu vou deixar por último Como ela já tomou O cafezinho dela Ela já não toma mais, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou agora Tá botando a sandalinha dela Ó Eu não sei se eu boto a meia Não, não vou botar a meia Vou botar a semeia mesmo Deixa eu baixar até a câmera Pra vocês verem Botando Ah, gente Não Primeiro Primeiro eu vou tá cortando As unhas dela do pé Tá? Tá cortando as unhas dela do pé Porque Eu uso aqui, ó Gente Essa tesourinha aqui Assim a ponta Tá vendo? Vou aproveitar e vou cortar também as unhas da mão Ela tá até quietinha Porque ela nem deixa cortar os unhas da mão Pronto Já cortei a unha dela de lá Vou guardar aqui a tesourinha Ó, gente Ela não tem ponta, ó Então é super indicada pra criancinha mesmo Porque não fere, não agride, não machuca a criança, ó E agora eu vou tá colocando essa unha dela Vou passar aqui, meninas A colônia dela agora E agora eu vou levantar a câmera pra vocês Pra vocês verem melhor Assim Vou passar aqui a colônia dela Gente, agora eu vou tá usando aqui o cotonete, ó É, eu não limpo até o fundo não, tá, gente? Que não pode A pediatra dela indicou Então o que é que eu faço? Eu passo só por fora Porque onde entra a soeira e tal Do dia a dia Aí eu passo assim Eu aproveito aqui Ela tomou banho Ficou molhado E eu passo assim, ó Vou botar o casaquinho dela Porque como é de manhã, né Na rua Ela como tomou um banho Não tomou um banho tão frio Tá? Ela tomou um banho Só pra quebrar a fieza Pra tudo ir com a mão Engelado Porque ela acabou De sair de uma gripe Então Eu boto esse casaquinho aqui nela Tá? Porque aí ela fica também O dia todo lá na creche Que é como tem ar condicionado Na sala dela Aí eles deixam com o tapotinho Às vezes eu mando esse aqui Tá? De florzinha Eu gosto dele Porque fica muito delicadinho E tem um de bolinha também Que ela tem Tem um de capuz Mas eu até prefiro esse aqui Porque é bem Bem bonequinha Tá? Vou acabar de Enxugar o cabelo dela E vou fazer o penteado dela Com vocês, tá? Menina, já estou aqui na sala Já estamos aqui na sala E agora eu vou pentear o cabelo dela Tá? Eu uso esse creme aqui, ó Gente, da seda Deixa o cabelo dela muito cheiroso Com o cabelo dela enroladinho Os cachos ficam super hidratados Tá? O peitinho dela quim E vou usar esses dois lacinhos Gente, eu sempre boto Ela toda arrumadinha Cheia de presilhinho e tudo E a professora pediu Que não era pra eu exagerar Porque os coleguinhas dela Tira e acha bonito Quer levar Então assim Ela tem muita presilhinha Muita chuchinha Então eu gosto de estar Botando ela no colégio Toda arrumadinha Ela não quer Tá? Que eu bote Esse tipo de presilhinha Gente, mas não tem como Não tem como você Dormir com as suas filhas Com presilhinha Não tem como Então assim Eu vou fazer um penteadinho Vou botar essas presilhinhas aqui E... Não sei Só que eu não deixo de arrumar ela, né gente? Ela vai toda normalzinha Pro colégio, não Eu vou fazer um penteado aqui Bem legal Tá? Vou botar ela sentadinha aqui Senta aqui, mãe Levanta a cabecinha assim Gente, eu pensei em um penteado aqui Que ela gosta muito Que eu faça nela, né? Então assim Vou fazer Hoje Gente, ela ama esse penteado Toda vez que eu faço Ela gosta Fica assim, mãe Assim Assim, mãe Assim Fica assim Vai sair bem bonita, mãe Fica assim Aí o que é que eu vou fazer aqui Eu vou partir aqui Até embaixo Vou amarrar esse lado aqui Pra poder não me atrapalhar Vou desembaraçar aqui Gente, o cabelo dela tá enorme, ó Ó pra aqui Ó E é super enrolada, ó Volta aqui Já tá enorme o cabelo dela, ó Deixa o pessoal ver seu cabelo Deixa eu dar um zoom aqui Pra vocês verem o cabelo dela Como é que tá Ó, gente O cabelo dela, ó É super enroladinho Mas quando puxa Ó Olha o tamanho que tá Ó Tá super enrolada, ó Esse éę Tá done Ó Ó É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É Ó Música Perfeita E agora meninas Eu só dou só aqui um Assim pra poder quando secar E ficar bem enxadinho, bonitinho Ó, pera aí mãe, pera aí mãe Assim E agora eu pego aqui, ó, a escovinha dela Aproveita aqui, ó, que a gente vê a sobrancelha dela Que é bem fininha Gente, essa setinha aqui é bem macia, viu E agora eu pego esses dois lacinhos aqui, ó Que a professora não quer que bote Porque senão os coleguinhas vão levar, só que eu boto E boto aqui, ó Aí fica assim Deixa eu fechar aqui Aí fica assim, ó Deixa eu colocar aqui Assim Vira atrás, mãe Assim Gente, eu gosto que isso aqui fique bem enxadinho, ó Depois que seca aqui Gente, esse pompom aqui fica a coisa mais linda Ô, mãe Você tá linda, mãe Ai, que coisa mais linda Que princesa É que eu vou levar vocês pra estar escovando o dente dela, tá, gente? Vou escovar o dente dela E depois partiu creche E aí, o que vocês acharam do penteado dela? Hum? Bora escovar o dente? Vou levar você pro banheiro Vamos lá Gente, agora eu vou escovar o dente dela Eu deixei por último, tá? A escovinha dela Essa aqui, ó, gente Que ela também leva pra creche E essa parte de pente Olha aqui Eu escovo o dente dela Deixa lá se eu gostei Dá beijo Diga tchau, pessoal Vou pra creche Tchau Tchau Espero que vocês gostem, viu? Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tchau Tchau